Gente, perdão esse sumiço agora Que eu sumi, de repente, tava dormindo Acordei agora Eu tava com muito sono, gente, muito cansado mesmo Disse a vocês que eu não ia dormir Que ia gravar pra vocês, mas desculpa Acabei dormindo, deitei no sofá Liguei o ventilador, né? Porque eu não posso ligar o ar-condicionado E dormir Eu vou aqui agora na casa da Vozita Ver se eu gravar algumas coisas pra vocês lá Que vocês gostam da Vozita É tipo duas vezes ou três vezes a mais do valor Entendeu? Tem uma amiga minha Que ela tem um Instagram, ClosetBR ClosetStoriesBR Ela é uma personal shop Personal shop, gente, eu creio que não existe no Brasil Eu nunca vi Mas lá fora, como vocês sabem Eu já fui pros Estados Unidos Passei 15 dias quando eu fui com o Carlinhos Lá tem muito personal shop Personal shop é uma pessoa Que você diz o que quer pra essa pessoa Essa pessoa vai nas lojas lá Compra e envia pra você aqui pro Brasil Essa personal shop, ela Você fala aí dos produtos que você quer De grife Ou dos Estados Unidos ou da Europa Você escolhe o que você quer Você conversa com ela E ela manda aqui pro Brasil Detalhe, você vai pagar pelo mesmo preço Que você vai comprar lá Você não vai pagar três, quatro, cinco vezes mais Porque quando você vai comprar aqui no Brasil Nas lojas Coisas importadas Tanto perfume que você... É o olho da cara Entendeu? E você comprando com essa minha amiga Você vai comprar lá Você vai ver Vai pagar pelo mesmo preço que tá lá Ela vai enviar pra você E outra coisa É... Eu vou mostrar pra vocês Os produtos que eu já escolhi pra mim Quero que vocês vejam se vocês gostaram Eu não vou nem colocar sim ou não Que eu não vou dizer não Porque eu conheço como meus seguidores Eu vou colocar sim ou amei Porque eu gostei Entendeu? Eu quero ver se vocês gostaram Muito dos meus produtos Vou deixar o Instagram aqui Da minha amiga A personal shop Eu falo deles porque é ela E outra pessoa Que responde Que resolve isso É só você clicar aqui Entrar lá no Instagram Você gosta de produtos importados Estados Unidos e Europa E já encomendar o seu Falar com ela É benitenciosa E arrasar aí nas compras É pra segurar Que eu vou fechar o olho Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui desse carro Quando eu vou abrir a porta E vou pular Vou lembrar que eu vim Contigo Eu peço aqui e vou pular Oxê Você pede uma carona na ilha Ele quer matar a pessoa Já arrependei Porque eu vim desse carro Vou pular Vou pular agora Vou botar minhas coisas nas costas Lá pra não quebrar Mas os produtos Que eu tô vendido E vai pagar aí Eu só quebrar Olha aí Eu vou pular Ricardo agora Vou Tem quem me faz Eu fico aqui nesse carro Não quero morrer agora não Eu vou descer Eu vou descer Tô muito nova Tu vai subir pra não pra lá Por que? Tu vai pra onde? Eu vou pra aqui Aqui é a casa da menina Na rodoviária Aonde? Aí nessa rua aí Da Da Aí nessa rua aí Da escola Essa rua aí Toma vai Agora que você Fazer coisa aqui Tá de casa Muito carro Meu bicho Tá bom Eu vou ficar aqui Aí a casa dela Vem assim Que eu vou fazer Bom passo Que lindo Olha vamos lá Poder não gosta de visita É sério Não gosta de visita É Não peçam comida Tá fazendo prequita Gente ela tá todinha Peppa Pig Nem me deve dinheiro E essa vitamina C aí Malu Olha Olha Vem conhecer a minha casa Malu Olha Aqui é a minha sala Que é a sala Tu gostou do condomínio? É lindo Aí aqui é um quarto Sim O quarto do Bruno Aqui é a cozinha Acabou a casa Oxi Já acabou Já Aí tem aqui O quintal Na verdade Eu assisto Vários Mas Você tá Quatos Que é Homem de paixão Que é Rick Melquides Álvaro Bianca Nicole E Paulo Ricardo Que é a HH Irmão de Lucas Albert Então é isso Tá indo pro MT Né Não Que mentira Tita vai Quem mandar nela Sou eu Morro É Ollie Oh 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 Obrigado.